As vezes tenho medo, que meu coração falho me distancie de Deus. Na verdade, tenho medo dessa natureza carnal que existe dentro de mim, medo de acabar muito longe do amor do Pai, acabar longe dos caminhos os quais hoje eu encontro paz. Na verdade, vejo esse medo de me encontrar longe de Deus, como um motivador de buscar muito mais de Deus para me fortalecer. Vejo isso como algo que vai me fazer lutar bem mais contra meu próprio eu. Vejo como uma oportunidade de ser mais motivado e ser melhor. Mas tenho orado nos últimos dias por sabedoria. Orado para que eu possa sempre entender quando estou indo para longe do amor que me preenche. E tenho orado para que o Eterno esteja sempre tirando de cada um de nós aquela coisa chamada egoísmo. Para que possamos reconhecer que por mais que a natureza humana caia e fale, possamos ainda assim buscar as mudanças que vão no final nos levar a trilhar os caminhos eternos. Entendo que essa é uma busca constante, que de forma alguma deve deixar de ser o nosso principal e único foco. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí